MÚSICA Precisa de ensinar vocês, Alain de Souza, segura acima Alain, segura nesse tour Alain, pega o compasso, encontra o eixo da montaria, Alain de Souza, vai parar no touro galera, palmas a ele de Minópolis! Alain de Souza, me dá o bater São Paulo! 5 touros montados, 4 com sucesso, embora o touro não tenha o quesito giro, ele não vai ter uma grande nota, o touro demora para rodar, aliás ele não roda, o importante desse esporte é vencer o animal, e isso Alain fez, Alain de Souza, vamos ver os números, 78 pontos e meio, mas ele é...